Bom dia povo de Deus, a graça é a parte do Senhor Jesus, amém? Boa semana para todo mundo, semana de feriadão prolongado. Muitos de vocês devem estar descansando, viajando, que Deus os acompanhe, que lhe guarde, tá bom? Mas mesmo daí, no seu feriadão, a gente pode e deve continuar fazendo a leitura da Palavra de Deus, estudando a fundo as Escrituras, amém? Então, nós vamos dar prosseguimento hoje com os nossos estudos, aliás, hoje é o nosso estudo de número 63, e o título do nosso estudo é Acesso Completo. Nós vamos fazer a leitura de hoje, no livro de Efésios, capítulo 3, do 7 ao 13. Essa leitura de hoje está falando do chamado do apóstolo Paulo, quando Deus os chamou para pegar para os não-judeus, sair ali daquela bolha, ali do povo hebreu, e ir para os não-judeus, né? Para os de fora. E aí ele foi até aos Efésios, né? Por isso Paulo pôde dizer aos Efésios que não ficassem desanimados, pois eles, a exemplo dos judeus, têm também o direito de chegar à presença de Deus com toda a confiança. Então, vamos começar a fazer nossa leitura juntos. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou o menos que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim, ele me deu esse privilégio de anunciar aos não-judeus as boas-novas das imensas riquezas de Cristo. Também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo, Jesus nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefícios. Amém! Aleluia! Olha que maravilha Paulo está dizendo, que nós temos o livre acesso, o acesso completo ao Senhor. Alguns anos atrás, um amigo me convidou para irmos juntos assistir a um torneio de golfe profissional. Sendo eu marinheira de primeira viagem, não tinha ideia do que esperar. Quando chegamos, fiquei surpresa ao receber presentes, informações e mapas do campo de golfe. Mas o melhor foi circularmos pela Alavipe, onde tínhamos acesso a comidas e um assento. Eu não poderia ter ganho essa entrada por mim mesmo. O privilégio era do meu amigo e foi só através dele que tive essas mordomias. Sozinhos estaríamos todos irremediavelmente separados de Deus. Mas Jesus, que pagou a nossa penalidade, nos oferece sua vida como acesso a Deus. O apóstolo Paulo escreveu, Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, em Efésios 3.10. Esta sabedoria trouxe os judeus e gentios junto em Cristo. O que abriu um caminho pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé para chegarmos ao Deus Pai. Quando colocamos a nossa confiança em Jesus, recebemos o maior acesso de todos os acessos ao Deus, que nos ama e deseja relacionar-se individualmente conosco. Por causa da cruz, podemos nos tornar amigos de Deus. Acho que isso é uma compreensão que todos já temos. Todos nós já entendemos o motivo de Deus ter enviado Jesus. Todos nós já entendemos o que a morte de Jesus nos proporcionou. Todos nós já entendemos que nós temos esse livre acesso ao Pai, por causa de Jesus que foi, que é e que sempre será o nosso acesso, o nosso ingresso à LAVIP. Olha que legal! Pois poder chamar o Senhor Deus de Pai é um presente incrível, que nós devemos valorizar muito todos os dias, que nós devemos priorizar. É uma presença real, é uma presença constante. Deus está vivo e Ele segue com você, é onde você estiver. Você tem esse controle, desse acesso a qualquer momento da sua vida. Você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e ali ter um momento a sós com Deus. Mas você pode também estar dentro do ônibus, indo trabalhar e ter esse acesso a Deus. Você pode chegar no seu trabalho num momento de muito estresse, de muito nervosismo, em qualquer lugar. Se retirar, entrar, digamos, num banheiro, fechar a porta e ali o Senhor estará contigo, te acalmando, te trazendo paz. Isso não é maravilhoso? Isso é algo pelo que nós devemos nos alegrar e é algo que nós devemos priorizar. É o tempo com o Senhor, o tempo de conhecimento da palavra, de aprofundamento do conhecimento. É o tempo onde nós podemos falar com Ele face a face. Nós temos acesso completo ao Pai, graças a Jesus que morreu na cruz e que merece, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Esse Jesus que não divide essa honra com ninguém, não quer que ninguém, algo, nenhuma outra coisa seja adorada, seja colocada no lugar dEle, seja colocada em primeiro plano, em primeiro lugar. Ele é o único digno dessa honra nas nossas vidas. Amém? Eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje, que tenha compreendido o nosso texto, que hoje está, olha, bem simples, bem direto, bem fácil de compreensão. Se você, nesse momento, que está assistindo, está longe da sua Bíblia, não tem como ter acesso a ela, guarda esse texto, nós podemos nos encaixar entre os não-judeus ali. Devemos ter essa consciência que essa palavra é pra nós e que esse privilégio de chamar o nosso Deus de Pai é todo nosso. Amém? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, deixa o teu like que é muito importante, através do like que o YouTube considera o nosso vídeo relevante e começa a recomendar pras pessoas, tá bom? Deixa o teu comentário se houve alguma dúvida, algum pedido de oração, qualquer coisa que você deseja falar comigo, eu venho responder assim que puder, tá bom? E já ficamos com o nosso encontro marcado pro estudo de amanhã, na terça-feira, também às 9 horas da manhã, aqui no seu canal Maria Belezura. Muito obrigada pela companhia até agora, e aí a gente segue assim, você ora por mim e eu oro por você daqui, tá bom? Até a próxima, Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã. Tchau!